De volta a mais um XP Connection, XP Connection no ar, hoje para falar sobre Japão e sua influência, obviamente, né, tem bastante tempo que a gente acaba, acho que a gente nunca falou, né, Gustavo, bom dia sobre Japão. Bom dia, acho que um programa específico inteiro, assim, não, a gente já dividiu ele com o China, mas hoje a gente vai falar um pouco mais no detalhe, principalmente por conta dos mercados terem reagido bastante nas últimas semanas às decisões tomadas principalmente pelo Banco Central japonês e pelo governo, então a gente vai comentar um pouco mais no detalhe o que está acontecendo por lá, quais são as perspectivas e como que foi, o que foi anunciado, né. É isso aí, então... Mandei perguntas. É, mande perguntas aqui, a gente vai respondê-las no final, vamos começar então com a apresentação sobre o Japão. Qualquer pergunta na apresentação também podem mandar, a gente, qualquer coisa volta em algum slide. Fiquem à vontade no chat, quem quiser participar, fazer uma pergunta, só se cadastrar no chat à vontade. Isso aí. Então, pede para a produção botar a apresentação na tela, a gente vai comentar então sobre o Japão, a gente começa aqui com o slide mostrando como que é a faixa etária, né, como que é a pirâmide etária, desculpa. Aqui tem uns gráficos de 2014, 2012, é que esses gráficos estavam realmente prontos, mas a gente deu uma olhada aí, os mais recentes também não estão com uma figura tão diferente. Mas, de qualquer forma, aqui a gente tem o Brasil à direita, o Japão à esquerda, a gente vê que a pirâmide etária do Japão é muito diferente da nossa, então a nossa população ainda é um pouco jovem, digamos assim, ela tem boa parte da população dentro do mercado de trabalho. A população japonesa já é uma população envelhecida, a terceira maior economia do mundo, ela contou hoje com uma população idosa muito grande, que deve crescer ainda mais nos próximos anos. Uma população jovem muito pequena, a demografia lá não favorece muito, eles têm um problema demográfico muito grande, acho que esse é um dos principais pontos que vocês têm que ter em mente quando pensarem sobre o Japão, é que tanto por conta da sua pirâmide etária que não favorece, eles não conseguem ter, a população não cresce em um patamar muito razoável para ser economicamente saudável por si próprio, a população jovem não cresce muito, a população idosa cresce demais, o que torna uma situação bem complicada de se manter, e eles também não têm uma política de integração com o imigrante também muito positiva, algo que o Shinzo Abe, o primeiro-ministro de lá, está tentando reverter por agora, mas está sendo um pouco complicado de fazer, convencer a população a aceitar essas normas, mas como a gente pode ver aqui na pirâmide, a população japonesa é muito envelhecida ainda, o que está sendo bem difícil para eles, a gente tem o Japão com o PIB, aqui é o gráfico dos de inflação, mas só para contextualizar, o PIB japonês ultimamente tem estagnado muito, então há anos que a economia japonesa está estagnada, não cresce, e um dos principais problemas que a gente tem no Japão é o risco de deflação. Então acima, a gente tem os preços ao consumidor, a gente está vendo aqui essa faixa do zero que eu estou passando aí por cima, e a gente vê que em poucos momentos, desde 2000 para cá, o Japão conseguiu manter uma inflação acima dos dados chamados de deflação. Então a gente teve algo parecido pouco antes da crise, algo agora em 2014, 2015, algo que estava sendo favorecido, parecia que as medidas do Shinzo Abe, as suas famosas trechos flechas, como política monetária, fiscal e infraestrutura, estavam parecendo que iam dar algum resultado, mas infelizmente 2015 e 2016 principalmente voltou a ter todos aqueles problemas. Aqui para baixo a gente tem outro gráfico de inflação ao preço do consumidor, mas dessa vez excluindo preços de energia, de comida, que são aqueles mais voláteis, mais sujeitos a alguns choques inesperados, então por isso eles também são maiores olhados de perto. A gente pode ver que eles estavam estabilizando realmente e deram uma faquejada agora, principalmente nos últimos meses, por conta do Brexit. O Brexit atingiu principalmente o Japão de imediato, digamos assim, por quê? A gente tem aqui nesse slide a grande explicação do porquê o Brexit já influencia o Japão e já impacta muito negativamente, muito rápido. Aqui a gente tem o gráfico do Yen, a moeda japonesa contra o dólar, que primeiro em cima desde 1998 e embaixo desde 2015. Falando de baixo, primeiro, a gente vê que realmente estava, eles estavam conseguindo fazer sua política para fazer com que a moeda deles enfraquecesse, o que favorecia a inflação a subir, favoreceria teoricamente com a inflação mais alta a economia deles a retomar, mas deu uma esticada muito forte recentemente, que foi por conta disso. Eu botei em cima o gráfico do Yen desde 1998 para verem que em períodos de crise o ativo da moeda japonesa é um dos mais buscados, então ele é chamado, aquele chamado safe haven. Então, quando algum período de perigo muito grande pode abalar geopoliticamente ou algum período financeiro que abala o mundo inteiro, o Yen japonês, o próprio dólar, o ouro, o franco suíço são ativos muito buscados pelo mundo. A gente tem desde 1998, quando a gente teve aquela crise de 1998, a gente tem na parte de 2002, 2001, 2002 com os atentados, dia 11 de setembro, a gente tem para perto, um pouco perto da crise, deu uma esticada, e 2013 também com a parte mais na Europa. Então, a gente tem que ter ver esse, esse é um dos grandes problemas, o que fez o Banco do Japão e o primeiro, e o governo japonês, terem que se agir muito rápido recentemente, o que fez uma expectativa, criou uma expectativa muito grande em torno do, das ações do Banco Central japonês, do governo japonês, logo que a gente teve o Brexit. Então, o Brexit provocou principalmente uma mudança nas posturas de bancos centrais pelo mundo, então a gente tinha o Banco Central Europeu pensando em simplesmente esperar as medidas que tinham sido anunciadas no começo do ano, a gente tinha o próprio Banco da Inglaterra pensando em elevar juros em 2016, a gente tinha o Banco do Japão também, preferindo ficar em um período de aguardo, digamos assim, principalmente por conta disso. No começo de 2016, a gente já teve, aqui a gente tem a taxa de juros japonesa, a gente já teve a taxa de juros japonesa em ir para um inédito, uma taxa negativa inédita. Então, eles já acreditavam que, conforme eles já tenham feito isso no começo do ano, não era interessante já fazer outra medida de estímulo monetário agora, ainda em 2016, visto que demoraria para isso tomar efeito. Mas, conforme a gente teve o Brexit, a gente teve realmente essa puxada, o Banco do Japão já anunciou na semana passada algumas medidas que flexibilizaram ainda mais, não aumentaram algumas partes de compras de ativos, porque a gente vê aqui embaixo, no gráfico abaixo, a gente tem a expectativa do mercado para a inflação nos próximos anos. Então, a gente tem em azul a expectativa do mercado para a inflação daqui cinco anos, em rosa daqui três anos e em preto daqui um ano. E a gente vê que isso está desabando, mesmo com tudo que foi anunciado, com, às vezes, com toda a taxa de juros indo para negativo. Mesmo assim, o mercado não consegue ver a inflação reagindo. Então, a inflação que sempre bate a deflação aqui ultimamente, nos últimos 16 anos, o mercado não está conseguindo ver que o governo vai conseguir vencer essa batalha. Esse continua sendo um dos principais desafios do Banco do Japão. Então, recentemente, começaram a questionar bastante se simplesmente a política monetária seria suficiente para fazer isso e começaram a questionar o quanto o governo entraria com a parte fiscal mais forte. Lembrando que uma das promessas do Shinzo Abe seria normalizar a parte tributária, justamente porque, como a gente pode ver aqui nos dois gráficos, eu coloquei a parte da dívida do governo sobre o PIB. E a dívida do Japão é a maior do mundo, ela é 229% do PIB. Ela é impressionante, a gente vê que cresceu, segue crescendo muito nos últimos anos e existe um clamor, digamos assim, de responsabilidade fiscal dentro do país, mas o problema é que isso vai contrário aos problemas que a gente mostrou anteriormente aqui na apresentação. E isso, obviamente, estava pressionando bastante o primeiro-ministro, que na última semana finalmente bateu o martelo e falou que, de fato, não ia ter jeito, mesmo com todo esse problema que a gente está vendo aqui em cima, eles iriam, sim, fazer mais uma rodada de estímulos, aumentar os estímulos, dessa vez, fiscais, e isso ia ser coordenado com o Banco Central. Então, existiu uma expectativa recente sobre a decisão, a última reunião do Banco Central japonês de que eles fizessem mais estímulos, frustrou, digamos assim, porque veio em um patamar bem menor, mas a justificativa foi que foi algo coordenado com o governo, então, nesse trabalho conjunto, no geral, ia dar um resultado melhor do que eu esperava. Aqui embaixo a gente só tem um quento que a gente pode ver em azul escuro o PIB nominal, a gente vê exatamente isso que a gente está tentando mostrar para vocês, como ele estagnou, desde 1990 até hoje, o PIB está entre cerca de 500 trilhões de ienes, digamos assim. E uma das promessas do Shinswab, a gente tem aqui a marca de quando ele foi eleito, era levar ele para cima de 600 trilhões de ienes, algo que está sendo muito complicado de fazer mesmo com todas as medidas, com todo o plano, todo aquele chamado binômico com suas três flechas. E azul claro, a gente tem a dívida do governo, que essa sim segue crescendo a ritmo avassalador. Então, por último, na parte da apresentação, a gente tem o que foi anunciado, basicamente, da segunda para a terça, que foi confirmado, digamos assim, e por que o mercado não reagiu bem, por que as bolsas reagiram, ficaram em queda. Pela segunda vez, digamos assim, nas últimas semanas, as bolsas foram para um território negativo graças ao Japão, primeiro por conta do Banco Central e agora por causa da parte fiscal. Então, foi anunciado cerca de um plano com aproximadamente 28 trilhões de ienes na semana passada pelo primeiro-ministro Shinswab, das cerca de 274 bilhões de dólares, para ter uma aproximação um pouco melhor. Mas, já logo que ele começou a comentar sobre o plano, surgiram as desconfianças. O quanto disso realmente seria no curto prazo? O quanto disso não tem medidas de Rafão previamente anunciadas? E, infelizmente, digamos assim, a desconfiança do mercado estava com razão. Aqui à direita, a gente tem um gráfico mostrando os últimos pacotes fiscais anunciados desde 1992 até 2016. Em rosa, a gente tem o total que foi anunciado, então a gente tem o destaque do Shinswab falando em 28 trilhões de ienes. Em azul, a gente tem o que realmente é novo, o que realmente vai chegar agora para a economia de investimento inédito. E a gente pode ver ao longo do tempo que sempre o que foi anunciado é muito maior, a gente teve uma exceção em dezembro de 2014, mas sempre o que foi anunciado é infinitamente maior do que o que de fato vai para a economia, o porquê da desconfiança tamanha do mercado agora com o país. À esquerda, a gente só tem um pouco mais detalhado para onde que vai os investimentos mais de curto prazo. Então, dos 28 trilhões realmente para o curto prazo, só vão cerca de 7,5 trilhões de ienes. E aí vão, em parte, para tentar corrigir o problema demográfico, que a gente abriu a apresentação. O grosso modo para o curtíssimo prazo vai para a infraestrutura, que são para reformas de portos e construção de mais trens de alta velocidade. A gente tem uma parte para o desastre ainda de 2011 de terremoto, e aí para 1,3 trilhões de ienes vão para o Brexit, que são uma ajuda, digamos assim, para as pequenas e médias empresas que vão sofrer de imediato com a nossa valorização do iene de imediato, como já vai impactar. Então, a gente vê que por isso que as bolsas do Japão... Pode tirar agora da apresentação, por favor. Por isso que não só as bolsas japonesas, mas as bolsas do mundo, ficaram um pouco decepcionadas, porque era o primeiro banco central, o primeiro governo que já ia reagir ao Brexit. E como a gente viu depois do Brexit, que todo mundo achava que o mundo ia acabar, na verdade as bolsas começaram a avançar sem precedentes, por conta de uma maior percepção de uma maior liquidez nos mercados. Então, já tinha uma expectativa... Como eu falei, mudaram a expectativa em torno das próximas decisões dos bancos centrais, e uma das primeiras que esperavam uma atitude mais forte era no Japão. E como eu mostrei na apresentação, tanto o Banco Central japonês, quanto o governo japonês, veio bem abaixo do esperar. E isso, então, frustrou um pouco as expectativas, e o mercado voltou a se questionar se realmente a situação voltou à normalidade ou não. Se a gente voltou àquele cenário de gold log, se a gente estava em maio, comecinho de junho, ou se realmente as consequências do Brexit começam a ser sentidas de forma mais dolorosa pela economia mundial. É isso. Antes de começar a tirar dúvidas aqui, obrigado pela apresentação, Gustavo. A gente chama aqui os nossos comerciais. Produção é com vocês, daqui a pouco a gente volta já já para tirar as dúvidas. Estamos de volta, pessoal, rapidamente, como eu falei. Que pergunta já para o Gustavo, que a pergunta é, nada menos você já respondeu, mas você acha que esses estímulos adotados pelo Banco Central do Japão vão fazer com que a economia volte a crescer? A gente não cresce nunca, né? Está muito difícil, mas até na apresentação eu tentei mostrar um pouquinho que eles estavam tendo um desempenho, digamos assim, as medidas adotadas em 2014 para cá, estavam tendo até que um efeito positivo sobre a economia. Eu diria que o Japão foi aquele que tomou a maior rasteira imediata do Brexit, mais até do que o Reino Unido, acho que o Reino Unido vai começar a sentir um pouquinho mais para frente, mas o Japão já tomou de primeira uma rasteira, e efeito negativo já na moeda, já bateu, a desconfiança já voltou tudo. Infelizmente para o Japão, a consequência deve ser muito ruim e volta a estacar zero. Continua com dificuldades, então mais acabaram de anunciar mais pacotes. Infelizmente fica bem complicado para eles. É difícil você crescer lá, quando eles colocam juros reais negativos, a opção não consome, ela consome menos ainda, porque aquele produto vai cair o preço. Então é extremamente interessante a dinâmica da economia japonesa. Não é um país consumista, nada disso. As empresas lucram bastante, mas não investem internamente. É impressionante como existe uma distorção entre a quantidade de ativos que o país tem, quanto que realmente vai se traduzindo na economia do país. Mas a perspectiva do Japão segue muito complicada ainda. Boa. Pergunta aqui, vocês acham que o preço do petróleo volta aos 50 dólares ainda esse ano? Aparentemente, tem já ficar entre 40 e 50. Nada justifica... O que a gente viu nas últimas semanas, que puxou para baixo, é que a gente estava tendo uma série de eventos em julho menores, que estavam ajudando o petróleo a se manter no nível, até avançando a certos dias mais fortes. A gente estava tendo problemas no Oriente Médio, um pouco mais graves, na Síria. Na Nigéria estava tendo um problema interno também, com rebeldes afetando a produção por lá. E tudo isso acabou sendo meio contornado. Agora a gente teve uma série de incêndios no Canadá. Tudo isso foi meio que estabilizado agora nesse começo de agosto. Então, tudo isso junto um pouco, isso puxa o preço do petróleo um pouco para baixo, porque voltou um pouco à normalidade. Mas, de qualquer forma, acho que aquilo que estava segurando no médio prazo deve se fortalecer de novo daqui a um pouco. O Bicuro está falando que eu falava em petróleo entre 30 e 50 dólares. É, eu falava 30, 40, mas abaixo de 50. Acho difícil voltar a 50 ainda esse ano. Não vejo justificativas para crescimento econômico global para esse crescimento, para essa volta do preço do petróleo para 50. Lembrando que o petróleo depende dos Estados Unidos. Os Estados Unidos consome 25 milhões de barris por dia. A China deve estar na casa de 9 milhões de barris. Então, ainda ela está mudando a sua matriz de infraestrutura para consumo. Então, tem que aumentar o consumo de petróleo e cair o consumo de aço. Já respondendo aqui a outra pergunta aqui do SMP, se há uma anonimidade que o preço do minério de petróleo volte abaixo de 50 ainda em 2016. Se a gente acha factível, acho que sim, pode voltar sim o preço do minério, porque depende da China, como eu falei. E por lá, eles estão passando por um processo de mudança da matriz, de como eu citei, de infraestrutura para consumo, e aí combustíveis e outros produtos, mas um menor consumo de aço. Acho sim que pode cair a Ásia. Os países asiáticos, eles consomem mais de 55% do minério, da Vale, por exemplo. Então, é impressionante a gente enxergar uma desaceleração maior por lá. Isso afeta sim as empresas. Para algumas maiores perguntas aqui, o SMP falando se eu acho que a gente acha que para o governo subir mais a partir de agora seriam necessários novos triggers, muito mais relevantes que os atuais. Você tem a PEC, a votação da PEC do teto dos gastos. E ontem foi uma derrota, digamos assim. Eu diria que o governo sofreu um golzinho. O timing do político é diferente do timing do mercado, é extremamente diferente, eu diria. Mas eu acho que ela vai ser aprovada. A discussão é quanto mais ela demora, pior o é. Concorda? Sim. A expectativa, o governo trabalha muito para aprovar o quanto antes isso, para começo de novembro. Mas, de qualquer forma, acho que o político vai começar a ficar agora com a Olimpíada, daqui a pouco com as eleições municipais. Primeiro, a gente estava escutando sempre que, depois do impeachment, as coisas caminhariam mais, um ritmo um pouco melhor. Ontem, hoje, nos jornais, a gente escutou já que senadores e deputados esperam a eleição municipal. Então, a posterga um pouco mais, digamos assim, para o ritmo das coisas avançarem. Boa. E aí, eu acho que sim, o Bovespa sobe, mas também, quando você olha alguns setores, eles estão demonstrando bons resultados. O Itaú, por exemplo, mostrou um bom resultado, o setor financeiro, ele tem de continuar apresentando um desempenho, principalmente dos bancos privados, positivo, porque o spread financeiro, a margem financeira sobe, ela vem aumentando, que é o quê? É o custo de captação dele, por conta que ele empresta, menos o NED Plains, digamos, para tratar mais friamente o NIN, que é a margem bancária. Então, NED Plains em queda. Juros de empréstimos de bancos estão em maiores patamares nos últimos anos. Com a captação caindo, o que é normal, porque você já olha um banco central reduzindo os juros para frente, a perspectiva, então, paga-se menos no CDB para a captação. Isso faz com que essa margem do banco suba. Eu acho, acredito sim, que o ROE retorna do seu patrimônio, que no primeiro trimestre desse ano do Itaú foi 19,9, nesse segundo trimestre foi 20,6, poderia voltar para cima de 22%, o que justifica, sim, uma alta ainda das ações do Itaú. A gente reitera o call em Itaú. O que vocês acharam do balanço da Ciela? A queda forte de ontem justifica? Tiveram algumas casas falando, preocupadas com custo, aumento de custos, aumento pouco no capex, projeções de crescimento de custos. Acho que foi basicamente isso. A gente gosta do case, principalmente olhando a parte de recuperação no varejo. Hoje, quem me acompanha, quem me segue no Facebook, eu escrevi sobre isso, pedi para o Gustavo atualizar o índice de confiança dos consumidores, mostrando que isso é extremamente importante para a população, que são algumas perguntas, se você vai comprar, sua expectativa de compra nos próximos meses, nos próximos dois, três meses. Então, isso subiu bem. Economia, expectativa, confiança. E quando você tem uma população começando, um consumo começando a falar, olha, eu tenho uma expectativa de melhora, eu vou começar a voltar a consumir, isso é óbvio que destrava a economia. Na parte de crédito, isso não deve voltar tão cedo. O próprio Itaú fez uma revisão do Guidance de queda de carteira de crédito para esse ano, ele é preocupado com o Nadim Plains, mas, em compensação, a gente já vê aí uma retomada, tanto na confiança do empresário, quanto na confiança do consumidor. Isso já traz uma melhora também para diversos ativos aí na Bolsa, um crescimento para o ano que vem. E a gente está menos pior do que o mundo, quando você olha outros países emergentes, olha o problema na Turquia, o quanto já subiu o México, aqui a gente tem dever de queda para fazer. Porque os bancos centrais mundiais não têm mais para com onde reduzir a taxa de juros, já estão com juros negativos. Eles olham e falam, a Austrália reduziu para o melhor patamar 1,5% essa semana. Aí o cara olha e fala, não tem como fazer não no Brasil, não. Eles têm que incentivar o crescimento econômico e não tem mais o que fazer, porque eles já usaram de tudo, eles ficam injetando dinheiro na economia. Injetando dinheiro na economia, juros de reais negativos, o investidor fala, tem que tomar risco, então eu vou para outros países. Esse é o ponto que está acontecendo. Então o Brasil ainda tem juros altos, você tem uma economia com uma inflação agora em queda, principalmente alimentos, deve ajudar isso mais para frente. Juros em queda, uma situação econômica das empresas ano que vem já mostrando uma recuperação, então esse é um cenário mais positivo. Uma das principais críticas que fazem ao programa de estímulos do Japão, também acho que se reflete um pouco da Europa também, é que boa parte do dinheiro injetado na economia não fica no país, vai para outros mercados. Então é algo que a gente está enxergando, que os bancos centrais vão continuar aumentando seus pacotes, pelo menos para o Regan. Isso deve continuar esse cenário pela frente. Boa. Vamos lá, estou pegando aqui mais perguntas também. Sobre o Bombril, não, não posso falar nada sobre o ativo mesmo. Não olhamos o Bombril, estava subindo 90%, a gente não olha. É uma ativa totalmente fora do nosso radar. Vocês acham que a Petrobras volta a ser lucrativa como era há 2, 3 anos atrás? Você diz o quê? Dar lucro, mesmo gerar lucro, fluxo de caixa, free cash flow yield, seria em que sentido a SMP? Eu falaria assim, o Pedro Parente está fazendo um processo ali de rearranjo na companhia. A venda de ativos para melhorar o caixa dela, o preço da gasolina e diesel em um patamar com prêmio para melhorar o caixa dela, o dólar está fazendo um trabalho que acaba ajudando o seu endividamento, que ela tem uma dívida de 450 bilhões de reais, 73% da dívida em dólar, o dólar caiu no segundo trimestre, resultado melhor. O petróleo agora não está ajudando muito por conta da venda de petróleo para um patamar mais baixo, lembrando que ela vende com desconto o petróleo em relação ao Brent, porque o petróleo dela ainda é a grande parte, é um petróleo pesado, mas ele também está fazendo um plano de demissão voluntária, e a venda do ativo. O que eles estão querendo fazer na venda de ativos é vender uma parte, vende o controle, mas fica com 49% para pegar esse upside. A Petrobras vai ter que rever o que ela quer ser mais na frente, ser uma empresa de energia, continuar com uma empresa de petróleo, por que não investir nessa parte mais de energia. Acho que pode sim ser lucrativa, ela tem que resolver os problemas dela, já tiveram várias baixas contábeis. Acho que sim, o Pedro Parente permanecendo lá, acho que você tem um cenário para a empresa melhor. Pergunta aqui do Sardinha, extremamente difícil de responder. Interessante. O que faz mais sentido aumentar ao longo dos próximos anos? Seria alta a cotação. Dois, três anos. O preço do petróleo ou do minério de ferro? Eu diria que qualquer número que eu fale aqui, provavelmente eu vou estar errado. A gente pode traçar algumas hipóteses, mas é bem difícil realmente. A gente pode pensar que o preço do petróleo, a demanda acho que vai mexendo, mas vai continuar tendo algum crescimento na oferta também, não tem muito o que acreditar. A oferta talvez aumenta um pouco mais, puxando um pouco para baixo, mas no preço do minério, existiu uma discussão no final do ano passado que a Índia seria a nova China e ela seria um grande, um novo puxador de crescimento pelo mundo nos próximos anos. Dá para pensar que por isso, talvez, o minério tenha algum potencial melhor, porque se você olha para o petróleo, não tem muito o que acontecer inesperado. Só se for algo bem fora da caixa, aquele empoderável grande. No processo do minério, realmente pode pensar por esse lado. Pode pensar que tem algumas economias emergentes que tem tudo para decolarem nos próximos anos e podem dar uma puxada. É difícil responder, são muitas variáveis. O petróleo depende mais do crescimento nos Estados Unidos. Se fosse ser verdade, eu diria que o petróleo tendo a subir mais, porque a parte de infraestrutura na China já foi o que puxava esses preços do minério. Se você apostar, falasse que tem que falar um dos dois, eu colocaria com o preço do petróleo mais alto do que o preço do minério no patamar de hoje. Não que o preço do petróleo está a 40, o minério está acima de 50. É no patamar atual, eu acho que o petróleo sobe mais e o minério cai um pouco mais. Em dois, três anos. Se você olhar lá na frente, acho que o contrário... É que eu acho que os dois não têm nenhum trigger muito forte para nenhum dos dois. O que eu consigo enxergar de mais empoderável acontecendo é mais para o minério. Mas, enfim, é que nem você falou, é muito difícil falar tanto um quanto do outro. Isso. Vamos lá, falando de Embraer, a pessoa perguntou aqui. Não compraria ainda o ativo, está muita gente perguntando. Primeiro, eu vejo uma desaceleração mundial, uma desaceleração global, principalmente nessas empresas aéreas. Está ocorrendo uma consolidação do setor. A gente está vendo aqui a Delta tentando comprar a Gol. E isso vai acontecer mundo afora. Uma desaceleração par das empresas, menor oferta de voos. Esse é um problema. Então, assim, eu não vejo isso tendo um crescimento. Fora isso, receitas dolarizadas. Além disso, o Ministério Público lá falando de pagamento de propina, envolvendo a República Dominicana para participar de licitações. Mas um problema para a companhia. Não vejo o momento por que comprar o ativo agora. Acho que tem tantos outros ativos, principalmente voltados ao mercado doméstico, onde você tem uma previsibilidade maior, como é o caso que eu falei, Itaú, porque se meter nessa parte. Agora, com a exportação de carne natura dos Estados Unidos, poderemos não ter demanda para tanto? Não entendi a pergunta. Poderemos não ter demanda para tanto? De uma oferta? Não é. Sei. Eu gosto de bife, sim. Eu gosto de Minerva. Acho que é a melhor posicionada para exportação. Tá ok? Deixa eu responder aqui as perguntas. A gente vai ficando por aqui. A gente volta amanhã. Lembrando que todo dia eu entro às 9h45 até às 10h no Arena do Investidor. Abra sua conta na XP e tem acesso. Lá eu comento sobre o mercado, o que eu acho para a Bolsa. Alguns ativos também que vale a pena comprar, vender. Então são 15 minutos de bate-papo. A Arena do Investidor. Só quem tem acesso é quem é. Cliente XP. Ajudando o brasileiro a investir melhor. Um grande abraço. A gente está de volta com o XP Connection na quarta-feira da semana que vem. Até lá. Bom pessoal, espero que a gente tenha ajudado bastante com a apresentação e com as dúvidas. E a gente se vê semana que vem. Até mais.